E o torcedor de São Paulo mais atento nas redes sociais, quem segue Alexandre Pato no Instagram pode ter visto que ele abriu uma caixinha de perguntas, para você jovem que não sabe o que é uma caixinha de perguntas, é essa imagem que você está tendo na tela, quando os seguidores te fazem perguntas e você responde. E aí a pergunta foi, a torcida do São Paulo te ama, tem possibilidade de voltar? O Pato respondeu, tenho um carinho especial pela torcida do São Paulo, se eu voltaria, depois de dezembro eu te respondo essa pergunta. E o André Hernan, do nosso time aqui do blog Mercado da Bola, foi atrás da resposta para essa pergunta e traz a informação que você acabou de ver hoje, publicada hoje aqui no blog Mercado da Bola. São Paulo não vê o Pato com o perfil de jogador buscado para a temporada 2023, um time que tem tentado buscar jogadores com o perfil mais cascudo, e aí usa um exemplo de, por exemplo, o Patrick, o próprio Caleri, o Nicão, jogadores com outro tipo de perfil em relação a Alexandre Pato, não tem essa possibilidade, pelo menos do ponto de vista da direção do São Paulo, de pensar num jogador desse perfil do Pato para agora. E ele falou, depois de dezembro eu te respondo, porque ele tem contrato com o Orlando City dos Estados Unidos até dezembro, e aí o futuro dele para a temporada 2023, por enquanto, até aqui, está incerto. Mas não parece que vai ser o caso dele em 2023 no Morumbi, Andrade. Bom, os 33 anos, vai para os 34 anos no ano que vem, seria a sua terceira passagem pelo São Paulo, e foram duas passagens significativas, deixou ali boas lembranças no Tricolor, mas bem verdade que aquilo que é hoje a estrutura do São Paulo, a forma como o Rogério Ceni tem buscado reforços, não combina com o perfil, seja dentro de campo ou fora de campo do Alexandre Pato. Como você bem disse, o contrato com o Orlando City termina agora em dezembro de 2022. Ele que lá atrás, antes de rumar nos Estados Unidos, teve uma negociação com o futebol argentino, e por muito pouco não foi para a Argentina e não para os Estados Unidos, acabou fechando o Orlando City, vive lá de altos e baixos, não sei achar um jogador absoluto na equipe norte-americana, e também não vai ser ali um reforço para o São Paulo, segundo apurou o André Hernan, porque faz de fato sentido, aquilo que o São Paulo tem vislumbrado e projetado para 2023, vai um pouco além, vai um pouco longe daquilo que é o perfil do Alexandre Pato, que se calhar, talvez ainda renove o contrato no próprio Orlando City, ou vira e mexe, ele sofre sondagem, ou tem sondagem do futebol turco, porque a Turquia é o seguinte, dificilmente paga alto para uma negociação, mas para salário do jogador é das melhores ligas que pagam, então o Alexandre Pato já foi falado no Fenerbahce, lá no Galatasaray, no Besiktas, talvez ficando livre no mercado agora, não renovando o Orlando City, e não vindo para o São Paulo, como bem disse o André Hernan, talvez o futebol turco seja aí uma porta aberta para o Alexandre Pato na próxima temporada.